Tinha uma moto diferente Tinha uma moto diferente Você não fala isso não É porque perde Mas enfim De qualquer forma a gente já sabia que tinha O outro Já sabia Já sabia Só que eu preferi Menos de Ubi Para subir Vai ficar mais prático Mata dolo Ai que eu venho Deixa eu pra cá Tem moto táxido A moto é que eu acho que tinha A moto é que eu acho que tinha A moto só A moto tá aqui sem nada Olha gente Que clipe! Tá linda Aqui, ó, é uma hora e meia andando Agora eu vou descer lá embaixo A praia é lá embaixo Vou descer aqui agora Obrigada, querido Vamos descendo Aqui é Pontal Acho que é isso, gente Acho que é Pontal Opa! A praia aqui é Pontal? Pontal do Atalaya Olha, gente, toda essa escadaria aqui Eu vim lá de cima Minha prima tá ali, ó Vamos indo, vamos indo Vamos, povo! Ai, quer tirar foto, gente Ninguém merece Vamos descendo Chegando na praia A gente desce todo esse... Aqui é o mato A gente vem lá de cima Agora o mato também Vamos descer Olha, gente Estamos quase chegando Só que a gente para tanto Pra poder tirar foto Ó Ó a briga pra tirar foto E eu tô tirando foto, não Tô filmando, querido Pode parar com essa história Eu não posso nem ficar atrás dela, cara Porque eu tô atrapalhando a foto dela Que abusada Pessoas abusadas Aí Vai descendo, né? Mas aí a gente nunca desce Nunca consegue descer Porque a gente tá tirando uma foto E agora a gente tá descendo O moço falou Que pra gente chegar nesse lugar aqui Andando É uma hora e meia Mas como a gente veio num táxi A gente pagou 15 reais por pessoa Então nós dois Vamos tirar o chão Da escada aqui Aí vamos tirar umas fotos, né? Porque essa escada aqui Cada lance de escada é um flash Vai descendo Está chegando, o final da escada, finalmente. Estamos descendo aqui agora e vamos entrar na areia da prégua. Toda aquela escada lá em cima. Cadê a praia? Olha que areia branquinha. Eu adorei essa areia. Chegamos na praia. Essa daqui está sendo a melhor praia até agora. Vamos entrar na água e vamos fazer bagunça nessa água. É extremamente gelada, gente. Caraca. Olha aqui, transparente. Vou mergulhar, vai. Estão me encampurra aqui. De óculos. Esqueci o óculos. Paulo, Paulo. Quem sai? Meus óculos. Caraca. Vai dar maluco a viagem aqui. Mano, dá pra ver o chão, mano. Cara, muito tranquilo. Será que dá pra ver por debaixo? Colocar debaixo. Só que sempre colocar dentro da água. Calma aí. Dá pra você ver o chão pra você botar a mão e dá pra você fazer balaneira. E o negócio da água, velho. Caraca aí. Debaixo, calma. Será que vai entrar água, sim? Não dá não, cara. Calma. Vai. Abaixa a câmera dentro da água, moleque. Vai. Mano, não dá pra sair dessa água, não, mano. Tem uma pessoa boiana aqui. Ela deve ter saído do naufrágio. Foi um barco que afundou? Foi, filha? Você está aqui há quanto tempo? A deriva. Eu estou com o cão-cão. Vai, filha. Raquel. Se eu fosse um peixinho, se eu fosse um peixinho. Vai, seus dois cocôs brancos. Ai, que delícia. Ai, ai. Um bateu um pouco no outro. Olha a água. Agora vou tentar filmar meu pé. Eu vou tentar filmar meu pé. Ah, ah, ah. Ah, ah, ah. Ah, 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 ah. Água transparente, vai. Tira uma foto. Um, dois, três e... O José não sabe abaixar, gente. Pera aí, vocês têm que esperar eu primeiro mergulhar e vocês têm que ficar longe de mim e de lado. Eu nem sei se eu tô vendo você. Beijo e tchau, tchau. Tô ficando, gente. Eu tô filmando, eu tô filmando, eu tô filmando. Eu beijo. Eu tô filmando, eu tô filmando. Eu tô filmando, eu tô filmando.